Vamos lá, agora é a mulherada que gosta de rock'n'o! Vamos gritar comigo! Vamos lá, agora é a mulherada que gosta de rock'n'o! Vamos lá, agora é a mulherada que gosta de rock'n'o! Vamos lá, agora é a mulherada que gosta de rock'n'o! O que é isso? O que é isso? O que é isso?